Na madrugada de hoje, um incêndio atingiu uma agência bancária que fica em Novo Hamburgo, no Vale dos Seros. Conforme o corpo de bombeiros, o fogo atingiu apenas a área dos caixas eletrônicos. Ninguém ficou ferido. O incêndio atingiu esta agência bancária que fica na Avenida 1º de Março, bem no centro do município de Novo Hamburgo. O fogo começou em torno das quatro e meia da madrugada. As chamas atingiram a área onde ficam os caixas eletrônicos do banco. Os bombeiros acreditam que a estrutura do prédio não foi afetada. Conforme a Polícia Civil, as causas do incêndio ainda serão investigadas.